Eu vou fazer assim, hein? Vamos lá. Vamos lá. Com o primeiro. Muito bem, niga. Senta. Muito bem. Senta, senta. Muito bem, filho. Deita, Cris. Cris, deita. Deita. Vamos aqui. Deita, deita. Deita, deita. Deita, deita. Deita, deita. Deita, deita. Aqui, deita. Muito bem, irmão. Hala, senhora. Hala, hala, hala. Muito bem. Deita, deita. Senta, senta. Da pata. Muito bem, irmão. Vem, vem. Junto, junto. Senta, senta. Da pata. Fica, hein? Fica, hein? Fica, hein? Fica, 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 fica. Fica, fica, fica. Fica, fica. Fica, fica. Fica, fica. Senta, senta. Senta, senta. Fica, 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 fica. Muito bem, doutora. Vamos lá. Deita, deita, deita. Deita, 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 deita. Rola, rola, rola. anão. Deita, 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 deita. Deita! Tá cansado, né? Tá canchado, seu safado! Vem! Ju, ju, ju! Vem, vem! Deita! 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 Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Não tem muito medo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou te mandar. Vezinho, vizinho. Da cá. No, se não. No. Ah. Vem, vem, vem Vem, vem, vem Seja, seja, seja Vem, vem, seja Seja, seja Não, se não 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 Vem, vem, vem 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 Não, não, não. Obrigado.